Esses dois homens vão disputar o seu coração, sabe quem é? Inclusive com a letra inicial. Eita que babado, tá forte aqui hoje, hein? Já chega deixando seu like, se inscrevendo, muito obrigada. Aqui no Clarividência Online, diariamente, tem tiragens exclusivas e atualizadas com muito cabinho, amor e respeito a todos vocês. Esses dois homens que vão disputar o seu coração, eita meu amigo e minha amiga, um está ligado ao seu trabalho ou aos seus estudos. O outro é um ex-amor. Vocês já tiveram, pode nem ser um ex-relacionamento fixo, mas vocês já tiveram um trelelê aí. E essa pessoa que você já teve um trelelê, tá solteiro, mas não tá sozinho. O outro do trabalho, ele quer algo com você, não está sozinho, mas não está sozinho porque não tem um compromisso. A partir do momento que há um compromisso, é uma pessoa extremamente séria e verdadeira, tá? Esses dois homens vão disputar o teu coração, cabe a você. O que te faz mais feliz e o que te completa no momento das suas buscas, dos teus desejos e anseios? Letra inicial, lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido, temos um J, S, G, O, H, R e U.